e fala galera beleza trazer mais um vídeo pra vocês, hoje é um vídeo de facemuleitor 17 hoje pra apresentar um mod um quanto bizarro assim é legal mas não tem muita utilidade no farm em si porque é um cortador de grama mas não é cortador de grama agrícola é mais sei lá doméstico porque ele é muito pequeno eu vou pegar a caminhonete aqui pra mostrar pra vocês o tão ridículo que o mod é mas assim o mod é ridículo mas é legal também então vou continuar aqui ó hoje vou continuar nesse mapa que eu tenho que apresentar ele eu tô esquecendo na verdade não é que eu tô esquecendo é que eu vou ter que upar ele que eu fui ver se eu tinha o link dele ainda que me pediram no comentário aí vocês podem ver lá no primeiro episódio que eu gravei episódio que tá quase que minissérie que eu tô gravando esse mapa o vídeo gravei da do arado da jongeira o cara me pediu lá o link do mapa mas eu não tinha eu vou ter que o pai então um o vídeo do mapa sai amanhã porque eu vou ter que upar o vídeo esse vídeo de quarta que hoje e o de e o mapa então tipo se eu fosse pra upar o vídeo e o mapa não ia dar muito certo que uma internet possivelmente ia bugar alguma coisa e daí eu não ia upar nada mas é isso como vocês podem ver o mod já tá ali deixa eu só estacionar essa caminhonete não não ali né na traseira da prancha não vamos estacionar ela aqui ó e vamos ali pegar o mod eu fiz essa informação aí para vinda fazendo para falar esse negócio e também para o vídeo ser mais cumprido porque o mod muito simples não tem muito o que se mostrar dele mas assim é um mod legal engraçado porque ó é um cortador de grama de ver se na loja que fala a marca acho que eu acho já imagino que marca que é o negócio de fadeiras aqui ele é um a um lizard mas acho que tem uma marca sembrante a essa na vida real mas é lizard que ó aí tem 7 cavalos 10 cv né 5 litros de combustível e vai até 5 km por hora e é 32 a manutenção dele assim não compensa esqueça sei lá preciso a mesmo sei lá deixar na sede cortar grama da sede quando crescer mas que não vai te servir para nada quase mas é bem legal mod eu acho que eu dou um ao chefe um aqui ao chegar também é que você aperta x e vem sim primeiro vem com ele seus fones quando aperta x é como se tivesse desdobando para você conseguir ligar ó como ligar o motor aumentar o som do jogo vocês poderem escutar o o som dele rapidão a hora eu vou botar no 100% vocês escutarem espero que não esteja bug na edição mas ó deixa eu baixar aqui antes que talvez deu bug na edição né talvez ficou muito alto mas aí ó então tá aí ó você corta deixa eu ver se tem opções aqui foi apertar f1 eu errei o botão tem como contratar o trabalhador funcionário né do estado de cruzeiro e só não tem nada demais aí tem o x e drive mod que tira os fones e o que mod é quando coloca os fones para trabalhar é como se você desdobasse e drobasse o implemento caso fosse vocês entenderam né o que eu quis dizer mas ó é um mod muito simples e tipo para você levar para sua fazenda não sei como é que faz acho que você tem que pegar uma rampa colocar na caminhonete ou uma uma prancha como aquela subida em cima de uma prancha vocês podem ver tem um eu tava tentando fazer um transporte ali eu que eu potei deixa eu mostrar pra vocês até se vocês quiserem que eu apresentei esse pack aqui ó que é esse caminhão da tnt mais esse baú do tnt aqui ó que é bem bacana tá aberto aqui ó e dá pra você carregar os seus os no caso semente os bag lá que tem as cordas dentro como vocês podem ver dá para colocar e tirar as cordas então dá para deve carregar muito bem até o teto esse negócio aí aí tem a Scania 700 eu acho que é essa a bola bem bonita da skin da tnt e aqui tem um carregamento mal feito por mim a última vez que eu olhei a skin não tava caindo não tava com uma roda dentro e tá fora mas não tava caindo assim e também tem essa prancha aqui ó que eu posso apresentar para vocês ela também tá bugada aqui ó devia tá não devia tá assim e é muito louco essa prancha acho que vou apresentar ela no vídeo de sexta-feira caso vocês queiram vai ser essa prancha aqui ó que é muito útil porque é só um spoilerzinho deixa eu ver o zero olha lá só um spoilerzinho das opções dela ó só apertar o set aqui ó só isso que já é um spoilerzinho bem legal dela pra vocês aí conferir mas então o vídeo foi bem simples foi um mod olha que que vai apresentar demais com esse mod aqui mas é um mod legal quem quiser ter aí tá o download na descrição é um mod bizarro engraçado mas é divertido usar isso aqui então é isso galera esse foi o vídeo se gostaram deixa o like compartilhe e edição dos seus favoritos fui igual dela tchau tchau